Vamos começar a trabalhar então? Eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de vocês. Tudo aquilo que eu fizer no quadro, eu quero que você copie o caderno. Como eu já mencionei, eu vou avançar um pouquinho mais e isso não tem na postila. Então, vocês utilizarão o caderno para consulta se tiverem dúvidas. Caderno de DG ou caderno de matemática mesmo? Tá bom? Bora lá? Bora trabalhar? Ô, professor. Oi, Catinha. A gente só usou um pouco o caderno, né? Não entendi. Eu achava que a gente ia usar mais o caderno. Não, um pouquinho. Mais a postila, né? No ano passado, a gente precisou de dois cadernos. No ano passado? Uhum. É? E outra. Vitória, para para pensar também que os aplicando não está sendo mais para entregar, né? É. Então, tudo isso economiza, né? A gente só está fazendo no caderno e pronto. Não é mais para entregar. Então, tudo isso. E outra. A postila, e a grande maioria dos exercícios, dá para fazer na própria postila, né? Então, a gente utiliza esse espaço aí. Beleza? Presta atenção. O que eu for colocar no quadro, a partir de agora, eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês. Tranquilo, perfeito. Bora lá trabalhar. Presta atenção. Beleza. Bora! Sim, bora! Bora lá trabalhar. Não, eu consegui perder seu caderno aqui em casa. Tá vendo? Mas, enquanto, eu não acho que estou falando de história. Certo. Só para pelo menos amortar, né? Tudo bem. Bom, coloque esse título aí, vai. Soma dos ângulos internos. Letra A, você vai colocar o nosso amado triângulo. Na verdade, isso eu vou dar uma revisadinha, porque a gente já viu na data de ontem. Mas, como é sempre importante revisar as coisas, faremos da seguinte etapa. Bom, eu tenho um triângulo qualquer. Triângulo qualquer. Aqui, eu vou ter o ângulo A. Aqui, eu vou ter o ângulo B. Aqui, eu vou ter o ângulo C. E, preste atenção, tudo aquilo que é ângulo, ele tem aquele chapeleto em cima, certo? Então, são ângulos, ângulos internos. Nós já vimos isso na data de ontem. E você ficou fazendo os exercícios que eu pedi. Que a soma, ó, soma dos ângulos internos de um triângulo, tem que dar quanto? 180 graus. 180 graus. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C. E tudo isso vai ter que dar 180 graus. Tranquilo? Perfeito? Muito bem. Isso foi o que nós vimos na data de ontem. Então, eu vou começar com o triângulo. Muito bem. Triângulo começado. Coloquei quais são os ângulos que ele tem. Coloquei qual é a soma que ele tem. Então, o que eu quero que você preste atenção e o que você vai olhar para mim, o que você vai precisar disso agora. Toda vez que você tem um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. Fechou? Tranquilo? Perfeito? Eu pergunto. Essa medida que você fala que tem que ser sempre 180 vai mudar para os outros. Não entendi, Ana. Essa medida 180, ela vai mudar para as outras fórmulas. Vai, vai mudar. Mas a gente vai ter sempre o triângulo de padrão. Por isso que eu comecei com ele. Beleza? Agora, presta atenção. Presta atenção. Posso apagar o que está aqui? Posso apagar o que está aí? Sim. Apaguei. Agora, nós vamos ver mais uma figura, que é a letra B, que a gente vai ver um quadrilátero. Meus amados, o que é um quadrilátero? Tem uma figura de quatro lados. Tem uma figura de quatro lados. Bom, se eu pegar, não é para desenhar agora, só para olhar para mim. Se eu pegar isso aqui, parece um quadrado, que é um quadrilátero, que tem quatro lados. Agora, o que é um quadrado? É um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Lembram-se? Então, este lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Se eu pegar agora, que figura é essa que eu estou desenhando? É um retângulo. É um retângulo. É que este lado é igual a este, este lado é igual a este. Muito bem. Se eu pegar, se eu pegar aqui, um losango, na verdade, é um quadrado tortinho, né? Onde aqui, as medidas são iguais. Se eu pegar o... Como é que chama essa figura? Capézio. Capézio. Heitor, olha aqui. Essa medida é diferente dessas, e é diferente dessa, e é diferente dessa. Se eu pegar aqui essa figura... Pronto, eu estou copiando isso, tá? Não há necessidade, mas tudo bem. Se eu tiver a figura final, como chama essa figura final? Parada da equipe. Perfeito. Este lado é igual a este, este lado é igual a esse. Muito bem. O que o professor fez agora? Eu coloquei os exemplos de alguns quadriláteos. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Posso apagar? Não precisa copiar, né? Não, peraí. Então vai, copiar o pedrinho aí, vai. Não precisa copiar? Como assim? Já foi, já. Também já foi. Agora eu estou confusa. Copia, né? É melhor copiar. Eu também não tinha copiado mesmo. Eu vou copiar ou não tinha. Mas é melhor copiar, né? É, né? Professora, eu não estou vendo as duas seguras de peça. Poderia abaixar um pouquinho? Obrigada. Está acabando atrapalhando? Nem, porque eu não tenho problema. Beleza? É, tranquilo. Um minutinho, por favor. Preste atenção em mim. Eu vou fazer agora as diagonais possíveis. Olha pra mim agora, por favor. Olha pra mim agora, por favor. Eu vou escolher, olha pra mim, no quadrado, qualquer um dos versos. Qualquer um. Vou escolher este aqui. Muito bem. E eu vou fazer a diagonal. Presta atenção em mim o que é diagonal. Olha pra mim. Diagonal, ela vai de um ponto ao outro, sem passar na linha. Por exemplo, se eu vim daqui pra cá, ele vai passar nessa linha. Não é diagonal. Se ele vier daqui pra cá, também vai passar em cima dessa linha. Não é diagonal. Então, a diagonal é daqui para cá. Então, o quadrado, ele tem uma diagonal. Quantos triângulos formou? Dois. Ah, muito bem. Vamos fazer desse cara aqui agora? Olha pra mim. Agora eu vou olhar esse vértice. Tem que sempre olhar o vértice só. Daqui pra cá não faz diagonal. Daqui pra cá não faz. Vai ser daqui pra cá. Então, eu tenho de novo uma diagonal formando dois triângulos. Muito bem. Vou fazer aqui o losango. Vou pegar uma vértice e vou fazer a diagonal. Daqui pra cá não é diagonal. Daqui pra cá não é. Opa! Daqui pra cá tem uma diagonal. Vou pegar o trapézio. Vou escolher esse vértice. Vou fazer a diagonal daqui pra cá. Muito bem. Vou pegar o paralelogramo. Vou pegar esse vértice e vou traçar a diagonal. Bom, eu fiz cinco imagens. Os cinco quadriláteros. Quantos triângulos dá em cada um? Dois. Dois. Perfeito. Perfeito. Faça essas diagonais aí também. Fala, Rabia. Sra, eu tenho uma dúvida. Poderia fazer duas diagonais em cada figura ou não? Mas o que a gente vai fazer, Rafa? A gente vai escolher só um vértice. Beleza? Tá. Porque se você escolheu esse, ele só pode vir pra cá. Agora, você pode escolher esse aqui também. Rafa, olha pra mim. Você pode escolher esse aqui também. E se você escolher esse, ele vem pra cá. Aí você vai fazer duas diagonais. Mas nós vamos escolher sempre um vértice. Um vértice, um vértice, um vértice, um vértice. Beleza? Ô, Pronto. Oi? Quando você fala que a gente é inteligente, você fala sério mesmo? Por isso que você tá passando... Mas é claro, Data. Vocês são os melhores. Eu amo dar aula pra vocês. Vocês são inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Posso apagar? Não, peraí, professor. Só arriscar, vai. Só arriscar de um lado pro outro. Professor... Eu já fiz faz um tempo aqui. Embaixo, pode, tipo, escrever aqui que cada um cabe só... Não só, mas cabe dois triângulos em cada um. Calma que eu já vou escrever isso agora, gatinha. Tá bom? Mas se você quiser escrever, pode. Vou apagar. Agora eu quero que você presta atenção em mim. Vamos lá? Ó. Vou fazer aqui uma outra figura. Ih, meu trabalho. Um quadrilátero. Só que agora eu quero que você olhe pra mim. Eu vou colocar esse aqui, eu vou chamar de vértice A. Esse aqui, eu vou chamar de vértice B. Esse aqui, eu vou chamar de vértice C. E esse aqui, eu vou chamar de vértice D. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou pegar este vértice e eu vou traçar ele até aqui. Muito bem. Quantos triângulos nós temos? Dois. Dois. Então, olha que coisa engraçada. Presta atenção em mim, por favor. Quantos graus tem isso aqui? Noventa. E aqui? Doisenta. Doventa. Noventa mais noventa dá quanto? Cento e oitenta. Cento e oitenta mais noventa dá quanto? Duzentos e setenta. Duzentos e setenta. Duzentos e setenta mais noventa dá quanto? 3,60. Olha que engraçado, gente. Você não tem um triângulo aqui em cima? Esse triângulo, a soma dos ângulos dele tem que dar quanto? 3,80. Olha o triângulo de baixo. A soma dos ângulos dele tem que dar quanto? 3,80. Muita vida! Vocês somaram que 90 mais 90 mais 90 mais 90, deu 3,60. Então, olha que coisa engraçada. É 180 mais? 180. Então, olha aqui pra mim. É agora que eu quero que você preste atenção. Se eu somar o A mais o B mais o C mais o D, não vai dar mais 180. Vai dar quanto agora? 360. Por quê? Quantos triângulos eu tenho aí? Dois. Dois. Acabou, galera. Acabou. Show de bola. Vai mudar isso? Hã? Vai mudar isso? Não mesmo? Só isso. Não falei que era fácil? Falei que era fácil. Agora, posso dar um exemplo? Pode. Posso? Posso apagar isso aqui? Pode. Posso apagar, né? Pode. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, vou apagar. Pronto? Sim. Tá bom. Agora, eu vou apagar. Agora, eu vou dar um exemplo, só para que vocês entendam, semelhante ao que tem lá no trabalho de vocês, certo? Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou fazer uma figura que parece que ela tem 90 graus dos lados. Aqui, eu vou dizer para você que tem 90, aqui eu vou dizer que tem 91 graus, aqui eu vou dizer que tem 99 graus, e aqui eu não sei. Como é que eu faço para resolver isso mesmo? Vocês já viram que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ele tem que ser igual a quanto? 30. Então, eu vou começar com um X daqui, mais, vou colocar aqui 91, mais, vou colocar aqui o 89, mais, vixe, eu não sei essa medida, quanto é? 90. Ah, 90, 90 graus. Tudo isso, galera, tem que dar quanto? 360. Já aprenderam. 360. Agora, eu vou somar 91, 89, 90. Vai dar quanto? Olha para mim. Olha aqui. Não é 91? Tirar um dele, que é 90. Coloca esse um aqui. 89 mais 1 dá 90. Então, vai ficar 90, 90 e 90. X é igual a quanto? 200. X mais 270 é igual a 360 graus. O que você faz com o 270? Manda ele lá. Manda ele lá, admitindo. X igual a 360 menos 270 graus. Portanto, o X é igual a 90. Aí, moleza? Falei que era fácil. Ou seja, o segredo estava no último número, 90. Grande garoto. E, ó, Merylinson, o segredo está mais ainda. Quantos triângulos você fez aqui? 2. Então, ele vai ser igual a 360. Beleza? Beleza. Tranquilo? Sim. Beleza. Preciso apagar. Para a gente fazer mais uma figura. Espera aí, professor. Estou perando? É, espera um pouco vai. Eu não estou vendo, né? Não está vendo o quê, Vitorinha? Agora eu estou vendo. Então, tá bom. É o que eu estou falando. Pronto. Pronto. Pronto? Para mim, né? Sim. Estou liberado? Posso apagar? Pode. Já é. Agora nós vamos fazer a letra C. Só que agora ficou mais fácil. Porque agora vocês já perceberam. A letra C, para mim, vai ser um pentágono. O que é um pentágono? Cinco lados. Estou de bola? Cinco lados. Muito bem. Eu nunca sei desenhar um pentágono. O que é um pentágono? É difícil. Deixa eu aumentar um pouco mais o meu. Eu vou colocar as letras bem, que depois vai ficar difícil para vocês enxergar. Pronto. Bom, olha aqui para mim agora. Para de copiar e olha para mim. Parte mais importante. Vou olhar um vértice só. Pode ser esse ou esse ou esse ou esse ou esse. Não importa. Eu vou olhar somente um. Vou olhar esse cara aqui de cima. Vamos fazer as diagonais? Olha para mim agora. Daqui para cá, não faz diagonal. Certo? Daqui eu vou para cá. Olha lá uma diagonal. O que eu tive aqui? Um triângulo. Tive um triângulo. Muito bem. Daqui vou para outra diagonal. O que eu tenho agora? Três. Então, repara. Aqui eu tenho 180 graus, que é um triângulo. Aqui eu tenho 180 graus, que é um triângulo. E aqui eu tenho 180 graus, o que é outro triângulo. Quanto é que dá 180 mais 180 mais 180? Ou 180 vezes três? 540. 540? Perfeito. 540. Então, olha para mim agora. Presta atenção. Perceba. Agora eu tenho o A, mais o B, mais o C, mais o D, mais o E. Quanto é que tem que dar isso agora? 540. 540. 540 graus. Muito bem. Simples assim. Só isso. Simples assim. Simples assim. Tranquilo? Professor. Oi? Dá para fazer outro triângulo? Outro. Se você olhar para um vértice só, só tem esses três. Mas se você olhar para outros vértices, dá para fazer mais. Tá bom? Copiaram? Não. Não, peraí. Não, peraí. Calma aí. Professor, eu demoro para copiar as coisas. Demora? Eu só consigo ver a Rafaela, caramba. Eu só consigo ver o quê? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Pronto, posso apagar? É porque eu estou no computador e, tipo, não dá para trocar de pessoa e fica difícil. Tem. Posso apagar? É só você botar, por exemplo, a setinha em cima da telinha do professor e vai aparecer três pontinhos. Aí você coloca, aí você clica no três pontinhos e vai aparecer pin vídeo. E aí você clica e vai aparecer o professor. Não vai aparecer esse que dá o de Jesus. Eu sei o quê. Posso apagar para dar um exemplo? Não, professor. Essa vitória está calzinha hoje, viu? Rapaz, o negócio está feio, hein? Na sala, quem causa é o Luiz. Online, quem causa é a Vitória. Eu causo? Aonde, professoras? O quietinho? O que é isso? Ah, não deu certo, meu bem, tá agulando. Mas pode ir, professor. Posso ir? Agora, olha que coisa interessante aqui. Presta atenção aqui. Eu só vou explicar uma coisinha. Não precisa copiar. Eu só vou explicar porque a Vitória falou. Professor, tem mais triângulo. Olha para mim agora. O que eu fiz aqui? Eu não estou escolhendo só o vértice. Olha para mim. Se eu posso escolher outro vértice. Olha, se eu fazesse aqui, olha que legal, interessante. Vamos fazer as diagonais desse cara? A diagonal desse cara, então, para o A não pode, eu vou para o B. Muito bem. Diagonal do E para o D não dá, mas do E para o C dá. E tem mais uma diagonal, essa daqui. Olha que interessante. Como é que tem todas as diagonais possíveis, o que é que você fez aí? Um pentagrama, uma estrela de três lados, de cinco lados. Tá bom? O pior é que tem mais um pentágono aqui, ó. No meio. Isso aí. Tem mais um pentágono aqui na frente. É isso aí. Fechou? Tranquilo? Só que, ó, por que que deu isso aqui? Porque eu fiz todas as diagonais. Não é para fazer tudo. É uma só. Fechou? Tranquilo? Agora, vou apagar para a gente fazer um exemplo. Bom, esse cara, eu não sei quanto é. Esse cara é 108 graus. Esse cara é 108 graus. Esse cara é 107 graus. E esse cara é 109 graus. Como que a gente faz isso mesmo? Eu sei que a soma de todos eles tem que dar quanto? 540. Eu tenho três triângulos. Perfeito. Muito bem. Então, eu vou fazer x mais 108 graus, mais 108 graus, mais 107 graus, mais 109 graus. Tudo isso vai dar 540. Beleza? Uhum. Tranquilo? Muito bem. Sim. Agora, olha lá o que a gente pode fazer aqui. Como é uma equação, eu vou somar todos esses caras. Só olha para mim aqui, por favor. Eu tenho 108, eu tenho 108, eu tenho 107 e 109. Passa um para cá. Então, vai ficar 108, 108, 108, 108. Beleza? Então, vamos multiplicar 108 vezes 4. Então, x mais... Vai dar quanto? 108 vezes 4? 432. Perfeito. 432 graus. É igual a 540 graus. Show de bola! Agora, o que eu vou fazer aqui? Passar o 432 para lá. Então, x é igual a 540 graus, menos 432 graus. E vai dar x é igual a... 118? Igual a... 108. 108. O segredo estava nos dois números. Isso! Agora, olha que coisa engraçada. Presta atenção em mim, amores. Por que eu coloquei 108, 108, 109 e 107? Porque eu sei que cada ângulo desse vale 108. Como que eu sei isso? Eu fiz 540 e dividi por quantos? Por 5. Por 5. Então, deu 108, 108, 108, 108, 108. Fechou? Tranquilo? Vamos fazer mais uma figura. É a última que eu vou fazer. Mesmo porque eu tenho 7 minutos. Pera bem, que sabe. Pronto? Não, professor. Calma. É que primeiro eu tenho que explicar, depois tem que copiar. Tá bom, então. Te amo, cara. Aí fica difícil. Tá certo. É que o proé é meio acelerado mesmo. Vai na largada, vai na largada, professor Caio de Matemática. Ele assume a liderança. Ah, Delice. Sobe isso mesmo. Animação é só a hora da manhã. Não, é essa animação, né? Eu falo, o Delice deve tomar Red Bull no café da manhã, né? Queria muito ter a animação dele. Eu também. Sabe o que é Red Bull, Pelinidson? É um energético. Por isso que você fica aceleradão, assim, entendeu? Por isso que a gente... Ah, tá. É o energético, tá bom? A hora da manhã eu era assim, mas agora... Mas pelo que eu tô vendo, é que ele não tem ação. Porque eu acordo às seis e meia. Nossa, eu acordo mais às seis e meia. Eu não tenho essa animação. Acordei às seis e meia. Acordei às seis horas. Eu não tenho essa animação que você tem. Nossa, para dar, meu amor? Não, não, professora, não. Quer dizer, acorda muito mais cedo. Eu só tô vendo o Bruno, né? Eu vou mexer na cadeira dele. É, eu vou mexer na cadeira. Daqui a pouco ele vai levar um tom. Você vai ver. Professor, fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Vitória, Vitória. Causando, Vitória. Tá bom, tá bom. Por que você não fixa o professor? Oi? É só botar o pin vídeo. Aí ele não fica mudando. Coloca o mouse em cima do vídeo do professor. Coloca naqueles três pontos. E fica servindo. Você clica duas vezes. Quando alguém fala... Mais fácil é você clicar duas vezes na tela do colega. Vai, por exemplo. Eu vou colocar na tela do Chang. Eu clico duas vezes, ó. Pronto. Já tô focada na tela do Chang. Pronto. Vou voltar pro professor. Aí, deu certo? Ela nem tá fazendo. Ah, tá. Então deixa pra lá, vai. Pronto, Vitória. Sim. Total, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Até que vir, né, professor? Até que vir. Até que vir, né? E a gente não entende. Agora é a letra E, é isso? D. Então, agora é um hexágono. Ih, rapaz. É tudo. Professor, na atividade só tem até quadrilátero, né? Não, mas tem hexágono sim. Tem um hexágono lá. É por isso que vai ser a última figura. Tem. Tem. Ou é um hexágono? Verdade. Ah, se for o hexágono, piorou. Não, mas tem os lados. É um hexágono. Hexágono. Você falou isso. Só tem até o hexágono. Ah, então beleza. Não, você só dá a figura complicada, né? Uma figura de seis lados? Você vai ver quando você desenhar do pecado, com doze lados. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É não, aliado. Ai, que ferrou nós tudo, velho. Tô sem carga. Ai, que ferrou nós tudo aí. Mas a gente sabe que nós é fera, né, professor? Você sabe. Não tem carga. Você falou bonito. Queria. Tô sem carga. É, que ferrou nós tudo aí. Olha quem fala. Queria. Ó, galera, olha pra mim. Agora eu vou pegar qualquer um vex. Vou pegar isso aqui. Ó, vou pegar esse vex. Olha pra mim agora. E vou fazer a diagonal. Daqui pra cá, tive um triângulo 180 graus. Daqui pra cá, eu tive outro triângulo 180 graus. E eu tenho mais uma diagonal. Daqui pra cá, um 180 e mais um triângulo aqui, um 180. Quantos triângulos formou? Quatro. Quantos graus ele tem internamente? 180. 180 vezes quanto? Vezes quatro. Vezes quatro. O que vai dar? Vai dar... Vai dar... 15, 40. 720. 720. Muito bem. Quanto? 720. Ó, coloquei as letras. Então, eu tenho aqui o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o D mais o E mais o F é igual a 720, né? 180 vezes... Isso. Quatro. 720. Nossa, como que eu vou fazer isso? Ó, professor, eu inverti a ordem das letras. Eu coloquei A, B, C. Não tem problema, gata. Não tem problema. Só importa que esteja todas as seis letras aí. É só na minha casa que tá ventando bastante? Tem o quê, gatinha? A minha casa tá ventando bastante o vento aqui. Aqui também. Tá ventando. Aqui também, tá ventando muito. Vai ter um super furacão, sei lá, ou sei lá. Não tem. Um ciclone. Soltar a pipa. Tá bom pra soltar a pipa. Ô, professor, não é com medo, né? Não, não é com medo, né? Não, não é com medo. Daí eu tô sozinha em casa. Eu vejo que tá fazendo barulho, e Deus. Eu tô com a minha para-mãe. Professor, uma vez... Uma vez, professor... Minha mãe e meu pai saíram, né? Antes da quarentena. Aí eu fiquei sozinha em casa. A porta fez um barulho, professor do céu. Que parecia que alguém tava rombando aqui em cima. Eu tava lá embaixo. Eu me tranquei no banheiro. Peguei meu celular. Peguei o telefone. Liguei pra minha mãe. E minha mãe tava meio longe de casa. E até ela chegar, eu fiquei mais desesperada. Aí eu falei com a Ana Luíza. Aí a Ana Luíza falou assim... A vela do céu, vai ver o que tá acontecendo. Eu falei, não. Daqui eu não saio. Eu só saio se minha mãe chegar. Porque eu tava morrendo de medo, professor do céu. Galera, falta menos de um minuto. O que aconteceu também comigo? Não. Acaba a energia do eu sou. No caso, acabou a energia. Eu fiz isso umas duas, três vezes. É louco. E era de noite. Eu não vou conseguir tirar foto. Não é possível. Vai falar alguma coisa aí. História? Oi? Pronto. Agora eu vou conseguir...